Nesse vídeo, vamos falar de um assunto sério, a provável tsunami que pode ocorrer no Mediterrâneo e pode afetar parte da Europa, África e até Oriente Médio. E é por isso que preciso contar uma parada para vocês. Os especialistas estão prevendo um tsunami na Europa e a probabilidade é de 100%. Não é talvez? Não é quem sabe? Eles têm certeza de que vai acontecer? E o pior é que esse tsunami pode atingir países que você menos espera. Então, bora lá desvendar essa história país por país para entender direitinho qual é o tamanho da encrenca. Você sabia que existe uma comissão oceanográfica intergovernamental, a COI da Unesco? Não, não é o Comitê Olímpico Internacional não, tá? Enfim, essa galera da COI soltou um relatório falando, por exemplo, da linda região do Mediterrâneo. A gente já falou bastante sobre a Itália aqui no canal, né? Inclusive, se você é novo por aqui, corre para conferir o vídeo sobre o super vulcão Campi Flegrei, que coloca em risco a vida de mais de 3 milhões de pessoas na região de Nápoles. Esse vulcão gigante se estende por 100 quilômetros, chegando até o Golfo de Pozzuoli. E adivinha só, ele pode causar uma erupção por lá também. E se isso acontecer, a gente pode esperar um tsunami de 30 metros de altura indo direto para cima da costa de Nápoles e de outras cidades litorâneas maravilhosas da região, como Pozzuoli, Bacoli. Seria uma tragédia, gente. Imagina só, um tsunami junto com uma erupção vulcânica. É para acabar com tudo! E tem mais. Nos próximos 30 anos, a galera da COI prevê um tsunami de 1 metro de altura no Mediterrâneo. Pode parecer pouco, mas acredite, não é não. É muita água. Então, meus queridos, precisamos ficar de olho nesse negócio. E não pensem que o problema se resume ao Mediterrâneo. Nos próximos 30 anos, um tsunami pode estar a caminho de outras regiões também. E por que isso está acontecendo? A resposta é simples. Falhas geológicas. Existe uma falha, chamada Falha de Alborã, que fica bem debaixo do Mar de Alborã. Essa região, localizada entre Málaga, na Espanha, e o norte da África, é uma bomba relógio. É ali que mora o perigo. E o pior é que a coisa toda acontece debaixo d'água. A gente está falando de uma rachadura, uma quebra na superfície da terra, onde duas placas tectônicas se esfregam o tempo todo. O tsunami acontece quando essa falha geológica submarina se mexe de repente por causa de um terremoto. É como se as placas estivessem se empurrando e, de repente, uma delas destrava e se solta, liberando uma energia absurda. É como quando a gente está na banheira, paradinho, e de repente mexe a perna com força. A água transborda na hora. Só que, nesse caso, a banheira é o oceano. E a água é uma onda gigante. Aliás, já viram meu vídeo sobre o Marsile? É um vulcão gigantesco que fica submerso perto das ilhas eólicas e que pode causar tsunamis por causa dos deslizamentos de terra. Vale a pena assistir. Vou deixar o link na descrição. Voltando à falha de Alborã, ela pode causar uma onda de 6 metros de altura que atingiria a Espanha em apenas 21 minutos. E o tempo estimado para evacuar a região seria de apenas 35 minutos. É muito pouco tempo, gente. E o pior é que, se você estiver na praia e vir o tsunami chegando, os especialistas recomendam que você corra sem olhar para trás. Nem pense em ajudar ninguém. Corra para se salvar. É triste, mas essa é a realidade. O tempo é extremamente curto. Por exemplo, no caso do Big One, o terremoto que vai atingir a costa oeste dos Estados Unidos e Canadá, o tsunami pode chegar em apenas 8 a 15 minutos. Por isso, é essencial saber de antemão para onde correr, onde fica o terreno mais alto, se as pontes e vias de acesso podem ser destruídas por um terremoto. A galera que viaja para essas regiões precisa estar ciente do perigo. E se rolar um terremoto na Argélia, por exemplo? As chances de um tsunami atingir a Espanha em 1 hora e 15 minutos são altíssimas. E essa é uma preocupação real, já que a Europa tem registrado vários tremores de terra, inclusive na Grécia, Chipre, Espanha e Portugal. Mas e aí? Será que dá para prever um tsunami? Se o terremoto for muito grande, é possível ter uma noção do que pode acontecer. Mas além disso, os cientistas usam sismógrafos para monitorar e registrar os terremotos. E se tivermos sorte, o país em questão terá um sistema de alerta de tsunami, com boias espalhadas pelo oceano para detectar as mudanças no nível do mar. Quando um terremoto acontece, esses sensores conseguem identificar as ondas anormais e emitem um alerta de tsunami. É claro que, para funcionar, o sistema precisa detectar os tremores submarinos, que são os grandes causadores de tsunamis. Mas é melhor do que nada, né? Para melhorar ainda mais a previsão de tsunamis, os especialistas estudam os eventos passados e seus impactos. Assim, eles conseguem ter uma ideia das áreas de maior risco e aprimorar os métodos de detecção. Inclusive, essa análise do solo é feita em várias regiões costeiras. Através dela, é possível identificar se houve algum evento no passado como um tsunami, que deixou suas marcas na região, como sedimentos, árvores mortas por água salgada, camadas de rocha. É assustador, mas é a realidade. E como seria um tsunami no Mediterrâneo? Quão devastador ele seria? Bom, existem registros de cerca de 100 tsunamis no Mediterrâneo e arredores desde o início do século XX. Isso significa que, para cada 10 tsunamis registrados no mundo, um deles aconteceu nessa região. É muita coisa, você sabia disso? Me conta nos comentários. É como aconteceu no Japão. Lembram das fotos? 3 quilômetros de destruição. E se você acha que acabou, está enganado. Em 1755, Lisboa foi atingida por um terremoto que causou um tsunami devastador. A capital portuguesa foi praticamente destruída. Infelizmente, Portugal também precisa ficar atento aos tremores de terra e aos riscos de tsunami. Os especialistas afirmam que as ondas na Europa não devem chegar aos 20 metros de altura, como no Japão e no Chile. Eles acreditam que a altura máxima será de 1 a 2 metros. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para causar muitos estragos, tanto em construções quanto em vidas humanas. A gente sabe do que um tsunami é capaz? Basta lembrar do terremoto e tsunami de Tohoku, no Japão, em 11 de março de 2011. Um tremor de magnitude 9 provocou um tsunami com ondas de 30 metros de altura, que invadiu 5 quilômetros da costa japonesa. O resultado? Destruição em massa, incluindo a usina nuclear de Fukushima. E o pior é que a radiação chegou até a costa oeste dos Estados Unidos. O saldo da tragédia? 13 mil pessoas mortas, prejuízo de trilhões de dólares. Foi o desastre natural mais caro da história. E como esquecer do tsunami no Oceano Índico, em 2004? No dia 25 de dezembro de 2004, um terremoto de magnitude 9,2 a 9,3 atingiu a costa da Indonésia. As imagens são chocantes. O mar recuando, os turistas sem entender o que estava acontecendo. E, de repente, uma onda gigantesca engolindo tudo. As ondas chegaram a 30 metros de altura. É a altura de um prédio de 10 andares. Comunidades inteiras foram devastadas. E o número de mortos chegou a 227 mil. Esses dois eventos, no Japão e na Indonésia, colocaram os tsunamis em evidência. E mostraram ao mundo o poder de destruição dessas ondas gigantes. É claro que o tamanho do tsunami não é o único problema. As correntezas e a força da água são extremamente perigosas. E podem causar muitos estragos em praias, ruas, cidades e portos. Sem falar no risco de afogamento. Muita gente é pega de surpresa quando a água recua e acaba sendo arrastada para o mar pela força da correnteza. Mas e aí? O que a Europa está fazendo para se preparar para um possível tsunami? Em 2022, a Unesco enviou uma equipe para as ilhas eólicas, na Itália, para analisar os riscos relacionados aos vulcões submarinos da região. E não podemos esquecer do Mar Cili, um monstro adormecido nas profundezas do mar Tirreno. Se você ainda não viu o vídeo, corre lá. É de arrepiar. Imagina só você navegando de barco e, de repente, dar de cara com essa coisa enorme debaixo de você. Mas voltando à Unesco, eles anunciaram um plano para treinar as comunidades costeiras da Europa até 2023. A ideia é ensinar a população a se proteger em caso de tsunami. O problema é que o tempo está passando e a gente está em 2024. Parece que a coisa não andou muito, né? Ou será que eles não levaram a ameaça a sério? De qualquer forma, eles estão instalando placas de alerta de tsunami e sinalizando as rotas de fuga. Tomara que eles implementem os sistemas de alerta a tempo. E a Espanha, como está se preparando? Eles têm um plano de proteção civil contra tsunamis, com um sistema de alerta para identificar terremotos submarinos. Além disso, as autoridades têm um plano para manter a população segura. Pelo jeito, eles estão mais preparados do que eu imaginava. Já em Portugal, se um tsunami atingir o Cabo de São Vicente, a estimativa é que as ondas cheguem à região de Cádiz, na Espanha, em 40 minutos. Isso daria menos de uma hora para as autoridades e moradores se prepararem. Os especialistas dizem que as chances de um tsunami atingir Cádiz nos próximos 50 anos são de apenas 10%. Mas mesmo com as chances baixas, a cidade de Chipiona, na Espanha, está se preparando para o pior e se tornando a primeira cidade espanhola à prova de tsunami. Parabéns pela iniciativa. E como saber se um tsunami está a caminho? Quais são os sinais de alerta? Se liga só. A primeira onda não é a maior. Se você vir uma onda gigante, pode ter certeza de que tem coisa pior por vir. Ouça o rugido do mar. Se você ouvir um estrondo vindo do mar, parecido com um trem ou um avião, corra. Pode ser um tsunami. Fique atento ao movimento do mar. Se o mar recuar repentinamente, expondo o fundo do oceano, ou se o nível da água subir de repente e sem motivo aparente, é sinal de alerta. Um tsunami pode estar a caminho. E o que fazer se um tsunami realmente acontecer? Procure um terreno elevado. Se você estiver em uma área de risco de tsunami, procure um lugar alto o mais rápido possível. Fuja a pé. As estradas podem estar bloqueadas ou danificadas pelo terremoto. Então, é melhor ir a pé mesmo. Procure um prédio alto. Se você não conseguir chegar a um terreno elevado, procure um prédio com vários andares e suba até o terceiro andar ou mais. Afaste-se da costa. Depois que o tsunami passar, fique longe da costa até que as autoridades digam que é seguro voltar. Vá para o interior. Os tsunamis podem viajar por até 16 quilômetros terra adentro. Então, quanto mais longe da costa você estiver, melhor. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.